Olá pessoal, tudo bem e vocês? Espero que sim, Felipe X na área. Pessoal, hoje eu irei jogar Sonic Battle para GBA. Aqui, Store Mode. Jogar 3 episódios. Vamos colocar aqui, eu já fiz todos, mas vamos jogar aqui, um pouquinho do Sonic. Lúdios, um pouquinho do Lúdios. Cadê? Settings. Old setting. Enable out. Agora sim. Nossa. Ergman é mal até com o próprio robô. Estou a ser mais mal. É onde Sonic e seus amigos vivem. Parece que Ergman chama algo e tem outro plano malvado em mente. Esta história empieza em condições que se encontra com um misterioso robô em Emerald's Bash. O que é isso? O que é isso? . . . . . . O que é isso? 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 Ai, 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 ai Ai Maligna Au Devo parar de usar um pouco de habilidades especiais Vamos... Deu Ganhei Ganhei Vem de la russa Mais uma vez Ela não admitia derrota Fazer o que? Então vamos ter que lutar mais um pouquinho Ela já mete o combão A minha vez Au Nossa, que mal O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E acabou 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 Oui Aqui Jopa Oui Au Au O que? Tá achando que vai se recuperar, é? Não Não Ok Ah, morri Tá 3 a 3 Não tem problema Aqui, aqui e aqui Deu Deu Ah, alagaçou tudo, eu não consegui nem pegar o poderzinho Errou Errou Ah Bom, pra fazer esse combo é fácil, é só clicar algumas vezes B E depois quando ele dá a rasteira aí, é só pressionar pro lado onde foi a pessoa Acabou No caso daí, depois é só apertar B de novo e dar o combão Deu Fácil Hihihi Au E trolei Deu Deu Vem aí Muito fácil Aqui Aqui Tem isso, né? Localizado Localizado Uau Opa Cadê? Oh Não, vou fazer de novo Aqui, aqui e aqui Ok Deu Deu, eu acabei com ele Deu Deu Bom, aqui vamos usar a habilidade especial, né? Acabei com mais um Eu gostei dessa música desse jogo Bom, vamos terminar aqui Fazer com esse robô chato da coisa Bom, aqui Diminui um pouquinho o som Bom, conversaram um monte, conversaram um monte, conversaram um monte Esperar Eu acabei de falar Mas tudo bem, né? Faz cinco waves e ataques? Ok Fácil Cadê? Não sei fazer isso aqui direito Não Opa Cadê? Não, não é aqui assim Não era essa a habilidade Essa Ou essa Ou ao contrário Sei lá Enviar ataque Deu Era isso Sonic Flay Ok Desabilidade Cinco Cinco Opa E ataques Agora sim É chato Não, eu vou colocar um aqui É, pra utilizar as três primeiras se quiser Não vai A gente não vai fazer isso A habilidade especial por enquanto Não, não é assim Assim Isso Por que não pegou no coitado do robô? Aqui Não, não tô conseguindo Coitado Tenho um minuto e pouco Pra fazer isso aqui Eu não tô conseguindo fazer Eu só faço essa habilidade idiota aqui Não faço o que tem que fazer Deu Depois quando chega no meu robô Pra eu fazer o que tem que fazer Não dá certo E acabo com o pólo do robô Até quando não dá certo Vai bem longe Não dá certo Não dá certo Tem que fazer... 1, 2, 1... Tá... Cadê? Acabou. Esse aqui é um dos mais chatos que tem que se fazer. Esse fone que é maluco. Ele não faz o que eu tenho que fazer. Ele faz essa habilidade aqui que eu já aprendi. 1 é essa, é essa. Acho que eu entendi como faz. Mas não dá certo. Ele só faz essa habilidade idiota. Não dá certo. Olha! Porque o Sonic está mais empolgado. Tá ok, ok. Eu consigo fazer mais isso daí quando eu chegar no meu robô que é pra fazer. Ele dá errado. Daí eu acabo com o pop do robô. Olha! Espera que eu acho que é mais uma, né? Só mais uma, só mais uma! Não! Ah! O Sonic mais... Ruim! Não entendo. A gente pode passar o jogo inteiro sem fazer essa habilidade chata. Porque precisa aprender. Não é essencial usar essa coisa todas as vezes. O que mais a gente usa aqui no jogo é as habilidades especiais. o que mais a gente usa aqui no jogo é as habilidades? E agora vamos fazer essa habilidade no jogo. E agora vamos fazer uma habilidade até o próximo jogo. E agora vamos... Até a próxima. E agora vamos fazer uma habilidade no jogo. Estamos quase... Aqui. Consegui mais um. Oupa! Opa! Olha tenho. Nós vamos fazer com o outro. Não vou seguir Mas quando ele vai ali pra fazer certo Ele faz essa habilidade que eu já aprendi Vamos dizer assim, né Que eu já aprendi desde a primeira partida que eu joguei, né Mas tudo bem Consegui Consegui Bom, aqui Pessoal, se gostaram do vídeo, deixem um like Se não for inscrito, se inscrevam no canal E compartilhem com os amigos E até a próxima